Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Gente, tá tendo drop na minha live, na Twitch, tá? Então eu queria convidar você aí a partir da nossa livezinha, já tô online, tá? Essa hora aqui eu tô online, a partir das... Tô até o dia 15, 24 horas de live com rádio, rádio Lock Your, vem conhecer a nossa rádiozinha, e ao vivo a partir das 18 horas, mas agora qual a nossa livezinha vai tá aí se esperando lá, pra se jogar junto, abrir relíquia, precisa de clã e assim vai. Seguinte, vamos ver o que tá à disposição aqui no nosso Indúvire, tá? Temos aqui o circuitinho, lembrando, tá? Pra você ter acesso a essa área aqui, faz a jornada do Indúvire e vai liberar o circuito, show? Vamos ver no normal primeiro, o que tem à disposição? Circuito normal, Sarin, Valban e Nova. Rapaz, aqui não precisa nem dizer, né? Vou te mostrar aqui, o que é interessante aqui. Vamos lá, muito legal essa mozinha, né? Seguinte, Valban, você pega Nightwave, tá? Na Nightwave aí, você consegue pegar o seu Valban, aperta ESC aqui, vai lá embaixo, tem Nightwave. É de boa, é mais tranquilinho, certo? A Nova, e o BP dele também é lá, né? O BP no Market, tá vendo, ó? O BP pega no Market e as partes dele, Nightwave, tá? Aí vai ser Neurovisor, Sistema Chassis. Novinha, nova. A Nova aqui, que tem uma missão de assassinato, lá em Europa, tá? Ó, matar os Raptors. É mais tranquilinha. E o BP dela tá no Market também, mas a Sarin, a Sarin, que é o grande lance dessa rotação aqui. Cadê o Sarin? Sarinzinho aqui, ó. O que acontece? Pra fazer a Sarin, gente, você vai ter que fazer, matar aquela, a missão de assassinato tem sede, né? Só que precisa de uma outra coisa também, quer ver aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu tocar de monitor. Bom, aqui, de qualquer maneira, você escolhe a Sarin. Nem pergunta, né? Vai pegar a Sarinzona, tá? Show? Aqui vai pegar os BP, as partes dela, tá? Isso aqui, deixa eu ver se tem roupa, isso aqui é legal, hein? Esse mole dela é bom, tá? Geralmente, uma hora e meia, você pega a sua Sarinzona inteirinha aqui. Show? Agora, aqui, ó. Interessante, ó. Por que eu falo pra pegar a Sarin? Você vai pegar ela aqui, ó. Aqui em sede, né? Certo? Vai ter um assassinato. Essa aqui, aquela. Só que pra você fazer assassinato, tem que pegar pontos de julgamento. Você pega nas arenas, tá? Os pontos de julgamento, junto, e vem aqui. Rapaz, eu demorei quatro horas pra formar a parte dela, tá? Então, é melhor você fazer uma hora e meia aqui, em dúvida, do que quatro horas aqui. Show? Olha que interessante. Fica no finalzinho do vídeo, você vai gostar, porque você vai pegar a Sarinzona. Aí, no percurso de aço, tá? Vamos ver o que temos aqui, em dúvida, aqui, ó. Tá? Liberando aqui. Quais são as armas em Carnon? Tem a Bratton, Laton. Ó, vandalizadas. Eu pegaria as duas, tá? Olha só que interessante. Aqui eu tenho a Scana, Paris... Cara, eu pegaria Paris e a Scana Prisma, seria legal. Tá? As quatro eu gosto de jogar. A Kunai não joguei muito, não, tá? Mas, se você não tiver... Olha isso que interessante aqui. Brato Vandal, certo? Presta atenção nesse nome. Lato Vandal, rodalizada. Essas armas eu fiz... Foda brincadeira. Eu fiz, mais ou menos, eu lembro lá, em 2020... Não, 2020, não. Em 2019. 2019. Fiz 40 mil platina vendendo essas armas. Como? Fica aqui no casinho do vídeo, tá? Bom, como eu já tenho todos esses aqui, eu vou escolher aqui uns rivens. Vou pegar esse aqui de pistola. Ó, isso aqui, gente, só aparece pra você depois, se você tiver feito algumas em canon, tá? Se não nem aparece. Vou pegar esse de rifle e vou pegar o de pistola, tá? E vou confirmar aqui, ó. Isso que geralmente, tá? Oi, tem um bônus de mod, hein? Vou fazer. Isso aqui geralmente demora seis, cinco horas, mais ou menos. Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre essa parte aí da sarinha aí. Você entendeu, né? Seguinte. Fala, moça sarinha. Que que interessante você olhar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui primeiro. Na minha... Na minha nave. Interessante. Deixa eu... Tô tocando no celular. Deixa eu pôr o celular pra casa, não vai ficar com a piano aqui pra vocês. Ahn... Aqui, ó. O que eu falo pra vocês? Interessante. Você precisa pegar a platina. Montou essa sarinha em zona? Brava? Vou... Deixa eu pôr aqui vandalizal. Vandalizada. Brato vandal, quatro partes. Lato vandal, três partes. Essas armas valem muito pra platina. Aonde você encontra essas armas? Tó. Aqui, ó. Tem uns seiscentos platina pra vender, hein? E aqui não vai nem mais... Olha só. Eu tenho cento e vinte e seis partes de uma aqui. Meia nove dessa aqui. Por quê? Porque eu fiz santuária elite igual um louco, rapaz. Eu juntei cinco mil relíquias radiante nessa missãozinha aqui, ó. Aqui em cima. Sindicatos. Massacre Santuária Elite. Aqui, você vai ter a rodadinha oito sozinho com a sarinha. De boa, tá? Aqui você vai farmar a Lato e a Brato Vandal. Ou vandalizada, tá? Essas armas valem platina. Vamos dar uma olhada aqui no outro monitor? Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Brato Vandal. Deixa eu colocar Lato primeiro. Lato, Lato. É um Lato. Vandal. Tá em inglês, tá, gente? Sete. Belezinha? Trezentos e vinte e cinco platina. Mais barato. Vende pro trezentos e quarenta... Trezentos e trinta e nove. Tá? E a Brato... 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 Brato Vandal. Tá aqui sete, ó. Tá quanto? Três meia cinco. Tá vendo? E eu tinha, na época, quase quarenta sete de cada uma das duas armas. Porque eu não sabia. Eu fui fazer o Santuário Elite. Por quê? No Santuário Elite, é onde cai Relíquia Radiante. E parte das outras armas também, tá? Basicamente é o seguinte. Vamos só mostrar pra você rapidinho. Vou deixar aqui embaixo, no finalzinho, uns encaixos aí da Sarin, tá? Aí vai aparecer aqui em cima a Sarin em volta da platina, alguma coisinha. Mas a Sarin é o seguinte. O que você vai fazer? Monta uma build aonde você não tenha... Ó. Deixa eu pegar uma build assim, mas... É que tá tudo full, né? Põe alcance na build. Certo? Não precisa se preocupar com duração. Tá? Pode até pôr esse mod aqui. Aqui ele vai fazer o quê? Vai pôr alcance, vai tirar a força? Põe alcance e coloca aqui também força. Belezinha? Se você tiver adaptation, melhor ainda. Esse mod aqui, adaptation, fica muito bom na sua build. Aonde? Você pega esse modzinho. É um pouquinho mais chato isso aqui, né? O vídeo tem até bônus pra vocês aqui, ó. Você vai ter que liberar o Percurso de Aço aqui, ó. Nessa missãozinha de incursão. Não incursão não, desculpa. Alerta. Aqui, ó. Abitragem. Aqui você forma o seu mod de adaptation. Falou, gente? Aproveita aí, Sarinzona brava. Dá pra você juntar aí muita platina fazendo o Santuário Elite. Falou? Deixa lá aqui no vídeo. E obrigado por ter ficado até a finalzinha do vídeo aqui, tá? Então, se você mais ou menos quiser colar nossas lives, normalmente sem drops a partir das 18 horas. Mas hoje pode colar na nossa live a hora que você quiser. Vou estar até dia 15 de abril, 24 horas aí rodando a nossa rádio e minha live também. Falou? Deixa lá aqui no vídeo. Até mais. Aproveita, hein? Sarinzona aí, ó. Os encard aparecendo aí. Rota de platina com a Sarin. E também um videozinha bacaninha pra vocês. Até mais. Deixa lá aqui no vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.